O Baianinha agora vai no Graschildes na tabela. Vai de Graschildes na tabela, conseguiu pegar na bola dele, mas ainda não pegou do jeito que ele queria. Ele queria tirar o 15 do meio. Legenda por Sônia Ruberti 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 Ixi, agora pegou mal na defesa do Jarbas Sobrou uma bola 8 Açucarada para o Baianinho de Mauá Tiro livre para o Baianinho Para o Baianinho reagir no jogo Ave Maria O Baianinho reage na partida Primeiro ponto do Baianinho Já era em tempo para conseguir estar vivo na série Ficou ruim, mas se o Jarbas matar essa bola ele vence Eu acho que ele tem que ir para dentro Porque dá uma de parar essa branca o Baianinho pode matar Não, não, ele vai rolando aqui no fundo Será que ele vai matar no meio? Ele vai rolando e travando a branquinha no cantinho direito Só que ele tem que torcer para o Baianinho errar o fino Eu acho que o Baianinho dificilmente vai errar essa bola aí E o Baianinho vai diminuir a diferença Tensão total agora Vocês acham que o Baianinho mata ou não mata essa bola aqui com a branca quase colada? A mesa é um pouco dura, mas eu acho que o Baianinho mata essa bola aí Tá lá o Baianinho de Mauá Reagindo no jogo Baianinho Olha só, mais um lugar onde a torcida do adversário é maior que a do Baianinho Não é só aquela galera que tá no fundo ali não 360 lotado Por todos os cantos Daqui a pouco eu dou uma geral para você que ainda não viu Tá lotado de gente aqui Marca o Baianinho no Instagram Arroba aí o Baianinho de Mauá Depois ele vai estar olhando lá e repostando Nossa Que bola decisiva do Baianinho agora Bem matada demais Mas o jogo tá preto pro Baianinho ainda Na verdade aquela bola então não era do Jarbas, era do Baianinho Né, era a bola 7 dele Até eu fico confuso galera, porque minha visão não é muito boa E se não é lista contra a listada a gente se confunde mesmo Então o Baianinho tá por essa bola agora Bola 3 Que colocação do Baianinho na cara daquele 8 Aplausos no salão Nossa, caiu chorado demais Que trancada do Baianinho de Mauá E o Baianinho tá por aquele 8 Ele vai colar essa branca aqui no fundo E vai virar jogo de bolinho Quando o jogador faz isso é porque Ele vai dar um espeto grande no adversário E também porque ele acredita que se garante nas defesas Só que pegou esquisito nessa bola 8 Pode ser que vá pra dentro do Baianinho e já fez sinal que vai pra dentro dessa bola Já passou a mão como quem tá limpando a caçapa Como quem vai mandar esse 8 lá pro Belelé E se matar passa na frente o Baianinho bate 4 paradas seguindo a cabeça do Jarbas Coisa muito difícil no bola 8 Nossa senhora Baianinho de Mauá Você é impressionante Baianinho Perdendo de 3 a 0 Aqui no sul, na casa do Jarbas Peraí, tô tenso que a bateria vai acabar Será que vai acabar a bateria? A gente vai carregar um pouco o celular Depois a gente volta Mas aí eu já vou indicar aqui o canal do meu parceiro O Mazitec, beleza galera? No seu? Como assim? Não, não é o carregador O meu celular não tá carregando É, tipo, não tá carregando Não entendi o porquê Troca o cabo, pô Pode ser o cabo Troquei já Troquei aqui galera Os cabos, pode ser sido o cabo, tá bom? Vamos ver se vai funcionar Não, não, acho que tá funcionando agora Não, não, esse aí já tava ruim Leirinho, eu acho que talvez seja o carregador que tava antes, tá bom? Vamos torcer pra que seja isso Eu acho que era o carregador Era o carregador Troquei aqui Pelo jeito nossa live está salva Vamos torcer E o Baianinho tá pela bola 8 agora Pra... Matando essa bola O Baianinho passa na frente Nossa senhora Baianinho tá matando demais Que bola impressionante do Baianinho Pifa na parada Baianinho de Mauá Que isso, o Baianinho bateu 5 O Jarbas deu 3 seguidas no Baianinho O Baianinho não gostou nada disso Foi lá e simplesmente se vingou Esse é o terror do sul Jarbas O gordinho assassino do sul Melhor jogador do Brasil De bola 8 De acordo com o próprio pessoal aqui do sul E olha só a tacada do Baianinho Ele consegue abrir esse 8 sem sobrar o 6 Na verdade o 5 Só que na verdade sobrou um fino bom pro Jarbas Se matar Tá vivo na série o Jarbas Vai pra esse fino Um Jarbas Agora vai ter que rezar muito Pra não sobrar essa bola 8 Acabou passando o 8 pro meio Ou o Baianinho vai de sinuca atrás O Baianinho vai fazer o básico Não pode brincar agora Que pode vencer a série de virada Tem que sair sem sobrar o 8 de novo Tamo com 17 mil ao vivo O Baianinho pode vencer a primeira série agora Uma primeira série sofrida De virada Tem mais um fino aí O Baianinho arriscado Se errar o fino pode perder a ficha Ele vai jogar o prego de novo Quer ver? Tabela E 8 Não, ele vai abrir Ele vai deixar o 8 mais cozido E a branca horrível pro Jarbas E o Jarbas abre o 6 Abre o 5 Perdeu A bola rosa é 5 É o 6 É no mesão É isso que eu confundo E agora o Baianinho Complicada a situação do Baianinho de Mauá Pra fechar essa série nessa ficha E ele vai na fina Ele vai acreditar no poder da super fina Passou a bola o Baianinho Vai ter que exar pra não sobrar Sobrou a bola 6 Vamos ver como é que tá o 8 E agora Jarbas Pelo jeito passa as duas E é isso mesmo No efeitinho Ficou estranho esse 8 E ele pelo jeito vai no meio o Jarbas Vai na fina o Jarbas Pra ficar vivo na série Que tacada do Jarbas Que fina e rima do Jarbas É like na série É jogão Já imaginava que iria tomar um prego desse aí Muito bem feito Muito bem executado o prego do Jarbas Inclusive E vai saindo o seu Grashilds na tabela Precisão do seu Grashilds do Baianinho Vamos ver Olha só Que coisa absurda Isso é coisa absurda O controle de Grashilds na tabela do Baianinho E olha que tacada genial do Jarbas Escondendo Abrindo o 15 aqui Escondendo atrás do 8 É ou não é Altíssimo nível de bola 8 É ou não é As tacadas que eu não pensaria Nem 15 minutos Olha a saída por tabela Impressionante do Baianinho Ave Maria O nível de jogo É brabo demais O cara quase saiu matando Tava em sinuca Quase sai matando essa bola 6 E agora Tomli Tomli prego Porque ele escondeu atrás Do 15 Sai a menor E agora o Baianinho já tá na 8 Rapaz Nível apeludo demais Desses dois Vamos ver o que o Baianinho vai fazer O Baianinho vai sair nesse 8 É Só que aí Vai se complicar o Baianinho Matando esse 15 Não, ele não vai nem matando Ele vai Oxe Mas que tacada foi essa Jarbas Não Jarbas Não é assim Tava jogando lindo demais Entrou na mente Agora o Bruxo Será que vai de fina nela Já fez como quem vai de fina Absurda Pra fechar essa série Mais emocionante possível Não Ele foi abrindo o 8 Deixando a Branca Lá em cima E deixando como se fosse Em posição de prego Eles vão disputar esse 8 ainda Independente Isso aí pegou mal de novo Jarbas Fez cara de que chupou Um quilo de limão E não gostou Vamos ver agora O Baianinho O Baianinho pode jogar Tem muitas opções De jogada Olha Já tá olhando o corte lá Ele vai cortando E defendendo Corta o 8 No fundo E a Branca Sobe de defesa Olha o 8 No fundo Ui Que trave Foi essa Baianinho Os fãs Tá aqui Não aguenta E o Jarbas Vai abrindo esse 15 E colando a Branca No fundo Ele acabou Não deixando o 15 Perigoso Não deixou o 15 Aberto E a 8 Agora o Baianinho Pode abrir esse 8 Travar a Branca Aqui no fundo Com mais tranquilidade E tem que escapar Do corte do Jarbas Mas ele não vai Riscar o corte não Ele vai tentar Deixar em posição De Sinuca Não pegou bem E capaz de disputar O 8 O Jarbas abre o 15 E deixa a Branca Sempre defendida É Que haja Coração Estratégia total Aqui Agora olha só Olha vai a Branca Do Baianinho Vai suicidar Ficou no pico E pregou Pregou o Jarbas Eita Agora é que são elas Jarbas Tem que sair Não pode sobrar o 8 Estão com quase 20 mil Simultâneas Olha só a bola do Jarbas Nossa Que saída precisa Olha vai pregar Vai pregar O que foi isso Jarbas Esse jogo Tá absurdo Impressionante demais Daqui a pouco eu leio o superchat Leio o chat Eu não consigo piscar E agora o Baianinho Vai rolando esse 8 Para a boca Que tá lá E pior que do jeito que tá ali Não cai não O Jarbas pode rolar para a boquinha o 15 Gustavo Viana E o Filipinho ali Se é o Filipinho ali sim Salve meu parceiro E o Baianinho Mito Van Tutorials Que bola do Jarbas A chance do Baianinho Que ficou horrível Aquele 8 Vai Jarbas Vai socando nela o Jarbas Eita Que bola Que foi essa Do Jarbas do Sul E agora eu vou prestar atenção Mais no jogo aqui Porque essa é a decisiva Nossa Caiu essa bola do Jarbas Não era a intenção Que caísse Mas tá valendo isso aí A intenção dele era matar no meio Eu acho né Às vezes tem um altíssimo nível E eu sou o gato Bela bola do Jarbas Nossa E agora o Jarbas pode até Trancar na cabeça do Baianinho Tem que dar um jeito de mexer no 8 Olha aqui A colocação do Jarbas Tá defendendo aquele 8 ali A bola rosa do Baianinho Mas ele vai dar um jeito De rolar aquele 8 pra boca Olha que gracil Desbonito demais Será que ele vai dar um bico Ou ele vai rolar esse 8 pra boca Eis a dúvida na cabeça do Jarbas O Jarbas já viu o Baianinho Fazer umas maginhas na cabeça dele E não arrisca de rolar esse 8 pra boca não Não pegou muito bem É o famoso respeito que fala 18 mil pessoas simultâneas na livezinha de seu lar aqui Brabo Olha o corte do Baianinho Escapou da branca Mas dificilmente vai escapar dessa rolagem do 8 lá na boquinha O Jarbas pode jogar por tabela pregando Cegando atrás do 8 E deixando o Baianinho em sinuca Mas isso é o que eu tô pensando rápido Ele que tem milhões de anos de experiência A mais que eu Ele não é velho não É que a cabeça dele já Vive pra esse jogo É o momento do jogo Tá muito grande Pro Jarbas vencer essa primeira série O Baianinho tentou buscar Mas perdeu a gasolina no final E agora o Jarbas vai tentar Dar o bicoles Joga pra dar o bicoles Não deu o bicoles Fez cara de chupou 2kg de limão E não gostou ali o Jarbas Mas ainda tá melhor no jogo Jarbas Do Baianinho Vamos ver que tipo de bruxaria Que a gente vai conhecer agora do Baianinho Eu acho que ele vai Eu achei que ele ia cortando lá no fundo Mas ele vai matando Vai frevendo nela Vai frevendo nela Passou perto demais Tensão total É a definição do momento do jogo 5x5 Pra quem faz 6 Nossa Foi frevendo nela o Jarbas Torcer pra essa 8 ficar na frente E ficou Eu não sei não A cara do Jarbas aqui De que passou Não, não passou não E agora Será que passou? Não passou não O Baianinho vai só Encostando É isso? É É Não passou o 8 pra cair não Mas aí o Jarbas pode jogar só encostando atrás desse 8 Entendeu? E o Baianinho já tá olhando até como sair do prego ali Eles pensam muito a frente Eu vou pedir pra você aproveitar agora esse momento do jogo Pra deixar seu celular em pé Apertar no quadradinho da tela Você fecha o chat E você vai lá E deixa o like pra ajudar o canal Vai saindo uma setiazinha ali o Jarbas O que é isso? E agora Jarbas, deixou aberto demais essa bola 15 Vai Baianinho de Mauá nela Passou a bola o Baianinho Chance para o Jarbas fazer a primeira série A torcida total para o Jarbas aqui no Sul Olha só a bola que passou o Jarbas Achei que ele ia matar Estava difícil E agora Baianinho, vai fazer o que Baianinho de Mauá? É o Brasil inteiro te assistindo Pensou duas vezes o Baianinho Que momento tenso Nossa, matou essa bola o Baianinho e vamos para a disputa Ele mesmo se arrochou ali Eles vão para a disputa dessa bola 8 Jogou só o básico, só defesa Vai ser decidido essa série em uma bola 8 Vai ser decidido no famoso jogo de Bolinho Quem bater leva, é ao vivo BR4 Z Black Estamos com 20 mil pessoas se montando na live Quem matar essa bola vai levar a primeira série É muita pressão aqui, Thiago Araújo Coração vai na boca dos jogadores Repicou essa bola, dá chance para o Baianinho fechar Ficou no jeito para o Baianinho fazer essa primeira série Pressão total na cabeça do Baianinho de Mauá Para finalizar essa primeira série A bola está boa, Baianinho Vai que é sua, Bruxo Fecha a primeira série, o Baianinho de Mauá Fecha a primeira série, o Baianinho de Mauá E aí